Muito feliz que na hora que eu acabei de acordar recebi uma mensagem da Aline Forte abraço aí Aline Ela aceitou fazer um vídeo com nós Vai ser a nossa nova amiguinha do canal aqui Quando eu for no Brasil nós vamos marcar um vídeo pra Ela dar um rolê com nós no G380 Mano, salve pra minha regaça Aí sim, bicho Tudo bem, tudo bem Você tem todo o direito de me chamar de gado E eu sei que eu sou gado E eu faço piadas comigo sendo gado e tal Mas eu acho que o Ricardo O'Hara Cara, ele consegue estar a um nível acima de mim E eu não tô nem brincando, mano Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem E pro vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o Ricardo O'Hara, mano John Wick O'Hara E eu sei que muitos canais já fizeram vídeos sobre O'Hara Já deram os pontos sobre O'Hara Mas eu acho interessante trazer esse assunto pra cá Porque tem algumas coisas que o Ricardo O'Hara vem fazendo ultimamente Que vem me incomodando um pouco, tá ligado? Então eu tô aqui pra falar um pouco sobre isso E vamos lá, mano Primeiro ponto que eu quero comentar aqui sobre o O'Hara Ele é gado, mano Ele é gado, ele é muito gado E você vai falar Pô, Wolf, beleza, ele é gado e tal Mas qual que é o problema dele ser gado? O real problema do Ricardo O'Hara ser gado é que Vocês viram a história que ele passou, né? Vocês viram a história comovente lá Que ele foi pro Japão trabalhar pra mina Pagar a faculdade, sei lá o quê Ele foi gado aquela vez, foi enganado O que que você espera do O'Hara a partir daí? O que que o público do O'Hara espera dele? É normal o público pensar Beleza, ele passou por tudo isso Ele vai mudar, ele vai ter mais cabeça e tal E o que que o Ricardo O'Hara faz, mano? Ele não aprende a lição, ele contraria totalmente a lição que ele aprendeu no passado E ele volta a ser gado, mano E o pior ainda Ele volta a ser gado no Twitter, mano Ele volta a ser gado em todas as redes sociais Pra todo mundo ver, tá ligado? Tipo, what the fuck? Não faz o menor sentido Você passou por uma tremenda confusão Porque você foi gado uma vez E agora você quer voltar a ser gado? Hum, não parece uma estratégia muito inteligente, O'Hara E eu acho que essas atitudes que ele vem tomando ultimamente De ser gado da Gabi Gattuso E ser gado da caminhoneira lá O público dele tende a ficar um tanto quanto decepcionado Com esse tipo de atitudes gadísticas, tá ligado? É... é só o que eu penso, cara É só o que eu penso E eu achei muito interessante O trabalho dela aí E como eu estou indo pro Brasil E gostaria de conhecer A maior quantidade de pessoas interessantes possíveis Principalmente quem trabalha no YouTube Mas o principal ponto que eu quero comentar nesse vídeo Que é um tanto quanto mais sério E que eu acho que é o maior problema Que vem ocorrendo com o Ricardo O'Hara atualmente É dele expor a sobrinha dele demais na internet, tá ligado? Então, nesse ponto eu vou abordar Fazer uma abordagem um pouquinho mais séria Porque esse é o ponto que vem me incomodando muito Nesses últimos dias, beleza? Recentemente o Ricardo O'Hara Ele veio pro Brasil e tal E ele fez algumas lives com a sobrinha dele E o que acontece é que no chat do Ricardo O'Hara Tem um monte de gente que, digamos Que faz uns comentários um tanto quanto É, cara Daquele jeito Tipo, sexualizando menininha de 9 anos Fazendo todo tipo de comentário nojento E que Eu não quero nem falar aqui, tá ligado? Então, são literalmente Predadores da internet Que estão no canal do Ricardo O'Hara E o Ricardo O'Hara expõe a sobrinha dele A esse tipo de gente, tá ligado? E tudo bem, beleza Ele fez uma vez Ele não sabia que isso poderia acontecer Beleza Eu vou dar um crédito pra ele Vou deixar essa passar Mas ele continua expondo, mano Ele continua expondo, expondo Chegou um ponto que eu acho Que o Ricardo O'Hara Já teve ciência de toda a situação Do que tava acontecendo no chat dele Ele não colocou nenhum moderador Nenhum ADM Então o pessoal lá pode falar as coisas Que quiserem, tá ligado? E esse é realmente o problema, cara É uma criança sendo exposta A predadores, mano É uma criança sendo exposta A todo tipo de lixo Nojento da internet E o Ricardo O'Hara Parece que não faz nada, tá ligado? Parece que ele tá tomando Uma atitude de ignorância Do tipo Ai, eu não tô nem aí Podem falar Porque ele não coloca moderador Ele não coloca ADM Nada Então todo mundo pode falar O que quiser nas lives dele E o que eu tô literalmente adorando No Ricardo O'Hara Nesses últimos dias É que Ele é relutante Aceitar críticas construtivas Feitas pelos próprios inscritos Beleza Agora para de expor tua sobrinha Beleza Então vai tomar no meio do seu cu Arrombado Ok Ok Tudo bem, cara Pra que essa agressividade? Então essa é uma crítica construtiva Do tipo Pô, para de expor tua sobrinha, cara Você tá vendo o que o pessoal Tá falando nas suas lives Você não tá fazendo nada Você tá ignorando Completamente a situação, mano E cara As desculpas do Ricardo O'Hara Pra toda essa situação É uma das coisas mais Sem noção Que eu já vi em toda a internet Tá ligado? O'Hara Deixem as pessoas falar Lembre-se que a culpa Não é da vítima E sim do infrator Nos seus últimos vídeos e lives Eu vi que tu É um ótimo tio E trata sua sobrinha muito bem Muitos canais gravam Seus filhos e sobrinhos E o público adora O que você tem que mudar É ser o público tóxico E o Ricardo O'Hara Falou Realmente Você tem razão Mas é o Brasil Então Peraí Essa é a sua resposta, O'Hara A sua resposta pra tudo É tipo Ah, é o Brasil Não adianta tu ficar falando Ah, é o Brasil É assim mesmo Eu não posso fazer nada Não Tem atitudes que é cabível Você tomar Tem atitudes que você pode Tomar Pra prevenir um pouco Pra moderar um pouco Essa situação, cara Só que Na minha opinião Você tá ignorando Tudo que seus inscritos Estão falando Você tá ignorando Todas as críticas Que você tá recebendo De diversos outros youtubers E você meio que Não tá nem aí, velho Esse que é o seu Maior problema Na minha opinião, mano E tá, beleza O pessoal falando Ah, cara Para de expor Sua sobrinha E sei lá o que O que o cara faz? Bom, ele lança Um vídeo com essa thumbnail, cara Então, tipo Qual é, O'Hara? Você tá passando Um pouquinho dos limites, cara Na moral mesmo Mano, eu não sei Eu não sei Por que você tá tomando Esse tipo de atitude, cara Não faz o menor sentido Na minha cabeça, mano Mano, mas em conclusão Pro vídeo de hoje Eu acho que Se o O'Hara Não tomar alguma atitude Série Em relação a todas essas críticas Que ele vem recebendo Eu acredito que em pouco tempo A carreira dele na internet Possa ter um fim Não muito bom, cara Tipo Tem muita gente alertando ele O'Hara Faz alguma coisa O'Hara Para e pensa No que você tá fazendo, mano Não expõe tanto Sua sobrinha E mano Ele não tá nem aí, tá ligado E já tem um monte de canal Falando sobre isso Já tem um monte de gente Falando sobre isso E ele não tá nem aí, mano Então Conselho de amigo aí, O'Hara Tipo Se tu estivesse tindo isso Você pode ser gado, mano Seja gado Vai lá Seja o gadão Que você sempre foi Mas não expõe tanto Uma criança no seu canal, cara Principalmente depois De todos os comentários Que você vem recebendo Negativamente e tal Mano Só tenta dar uma pausa Em tudo isso Tenta voltar só com você Nas lives Eu não sei, mano Tenta por um moderador Pelo menos Tenta fazer alguma coisa Em relação a todas essas críticas, mano Tem coisas cabíveis Que você pode tomar Não é só tipo Largar uma resposta É, isso aí é o Brasil, cara Isso aí é o Brasil, bicho Deixa o Brasil, bicho Não é assim, cara Não é assim, mano Mas, enfim Essa era a minha opinião Sobre toda a situação do O'Hara Se você concordou Com algo que eu disse Nesse vídeo Espero que você deixe O seu like aí Pra fortalecer o canal E também compartilha Pro máximo de pessoas Que você conseguir Porque me ajuda bastante Se inscreve aí Ativa o sininho também Beleza? E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Então Até o próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau 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 Tchau